O bolo, até cá em baixo, ou seja, a todos que comem do bolo se juntarem para conhecer as realidades, conhecer o que é que é preciso fazer e fazer por elas, que não é só falar, é intervir. Vamos cantar três músicas nossas e é um gosto de estar aqui. Vamos começar então com uma música que é Duas Histórias, que é que é de nós. Não estamos nos dois, vamos ter que falar em alguma coisa, vamos ter que fazer alguma coisa. Então, foram Duas Histórias que surgiram assim, mais ou menos. Já agora também aproveitar, quando se sair com o baixo, desta vez, o barilho está a tentar estar pronto a nós. Os pais tentaram ouvir porque não conseguem ouvir as suas, são suas, neste caso. Já não se acreditar. É o bicho. 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 Ah, 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 ah Lá, lá, lá Joana era a dama que todos queriam mandar Moça bonita resforçava até a vida mudar Escolhas mais feitas Ela até deixou-lhes sudar Escolhas que na outra hora tinha pinta de cá Todas queriam ser igual a ela, Joana Sidrela Mas o que é que aconteceu? Aquilo que eras Pão bela de madurinhas da primavera Perdeu-se com as comprimidas e não sós da primavera Divertida era tão bom com mim que se noites e verão Fala-me a chamar a atenção e portanto era ser grão Da amiga do patrão na amiga do barato Não sei do céu de indama dentro dos outros Homens em questão Então mulher, velha no que isso deu Não te vou jogar coisa se não dava a ser eu Apenas um conselho para quem foge os seus ideais Tomás, Joana acredita, existem muitas mais Eu vejo tudo a mudar Sem dar tempo para pensar Aonde estou Pra onde vou E só me resta lutar Continuo a acreditar Em quem sou Em quem sou Eu vejo tudo a mudar Pensar Pra onde estou Pra onde vou Só me resta lutar Em quem sou Eu vejo tudo a mudar